Ritmo A palavra que procede da boca do Senhor Com poder vem nos alcança, transforma e faz milagres Traz consigo vida eterna, revela seu amor E ao Pai, pois glorifica, fazendo-lhe a vontade E a voz glorifica, fazendo-lhe a vontade E Jesus tal palavra sempre honrou e atendeu Sua própria vontade como homem fez jamais Tudo foi consumado quando sobre a cruz morreu Foi por Deus aprovado com prodígios e sinais Foi por Deus aprovado com prodígios e sinais Jesus glorificado Jesus glorificado Já em ressurreição Conduz nos seus amados A glorificação Isso a força da glória fará Isso a força da glória fará Sim, na glória de Deus nos porá Sim, na glória de Deus nos porá Quando obedeço a glória eu recebo Quando obedeço a glória eu recebo Como aprovação Como aprovação É assim impresso gravado o ser divino É assim impresso gravado o ser divino Em meu coração Em meu coração Se você quer garantia Você quer garantia Peça a glória do Senhor A mim mostra a tua glória A força da glória A força da glória Conduz-nos agora A tal unidade Real da trindade Real da trindade Por toda a eternidade Por toda a eternidade Por toda a eternidade Então invoca Ó Senhor Jesus Amém Aleluia Aleluia